Tem um novo capítulo no caso da ex-senhazinha no Festival de Parintins. Lembra do ex-namorado da Didia? Um coach? Então, esse rapaz já tinha procurado a polícia, ele já tinha dito que não tinha nada a ver com essa situação, só que agora ele foi parar atrás das grandes. E o namorado, de acordo com as investigações, está mais sujo do que pau de galinheiro. Põe no ar. O caso Didia Cardoso ganhou um novo capítulo. Em uma nova fase das investigações da morte da ex-senhazinha do boi garantido, foram presos em Manaus, Bruno Roberto, ex-namorado de Didia, e o coach de atividade física da família, Atos Silveira, e mais dois funcionários da clínica veterinária, que fornecia a droga citamina, usada na seita religiosa. Na chegada na delegacia, os presos ficaram calados. Em relação ao Bruno e o Atos, durante a análise do depoimento deles, em confronto com o que foi coletado nos aparelhos telefônicos, que já estavam sob posse da polícia, em análise preliminar de quebra de sigilo de dados telemáticos, a gente conseguiu identificar algumas inconsistências que levaram à suspeita aí, para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos, e por isso representamos pela prisão preventiva e temporária deles. Segundo a polícia, os dois funcionários presos ajudaram o médico veterinário, José Máximo, a esconder a ketamina em outra clínica. De acordo com o inquérito policial, era a clínica MaxVet que fornecia a cetamina e também outra droga para o grupo religioso. Bruno Roberto, ex-namorado de Didia, chegou a ser denunciado pela família Cardoso, de ter aplicado o anabolizante na avó de Didia, uma idosa de 83 anos. A idosa morreu em junho do ano passado, em Parintins, no interior do Amazonas. A defesa de Bruno nega a acusação. A princípio, ele sempre disse que não, que não aconteceu isso, mas de qualquer forma, o que está sendo apurado aqui não é esse fato, referente à avó, né? E quando chegar o momento oportuno de trabalhar nessa situação, a gente verifica. Já Atos Silveira, o coach da família Cardoso, foi denunciado por ter apresentado a droga cetamina à família em 2020, quando passou a ter contato com Bruno Roberto e a família de Didia Cardoso. Uma pessoa viciada, tá? Ele foi pego hoje fazendo uso de anabolizante, hipotenai, estava aplicando em outras pessoas lá na hora que a autoridade policial chegou. Então, ele estava num momento bem complicado. O médico veterinário José Máximo é apontado pela polícia por ser responsável de fornecer a droga cetamina à família de Didia. O anestésico é de uso restrito. Ele se encontra agora na condição de foragido, né? As buscas realizadas hoje em outras duas clínicas e pet shops se referiram aí a empreendimentos comerciais, nos quais ele inclusive figura como responsável técnico desses locais. E se acredita que esta droga teria sido a causa da morte de Didia Cardoso por uma overdose.